E aí, menor? Tá sumido aí? E aí, rapaziada, de boa? Qual é esse cara aí? Conheço o PK, pô. Da onde? A daquela música é Eu sei que tudo nessa vida Fala pra galera aí, pai. E a estrutura que nós temos aqui da música, pai. É maluco pesado, tio. Eu fui reclamar da cadeira, você falou o quê? Maluco, viu? Produzir eu não tinha nem cadeira, viado. As caixas de som eram zoadas, microfone como. Esquece, viado. Do hit independente do lugar, o que vale é a energia, né? E a vontade de trabalhar, acordar todo dia cedo, comprometido. Tá ligado? Entender que aqui na coluna de férias é trampo, velho. A estrutura vocês já têm, ó. Estrutura de primeira. Casa rusca com, porra, com modernidade. Bagulho bem bonito. Bem aconchegante, tá louco, velho. Só tacar marcha nos trampos. E além de tudo, vocês têm o principal, né? Que é música boa, velho. Que o que faz o bagulho acontecer é música boa, pai. Tá com música boa já era. Mano, eu já tinha escutado desde lá da mansão as músicas. Agora aqui, viado, entendendo toda a estrutura. Tudo... Tudo, sei lá, viado. Esquece, bagulho muito pica. Daqui vocês podem... Tem alguma aí pura, pão? Eu tenho aqui, produzido eu tenho e aqui na mão também. Tem uma na mão assim, ó. Ela aproveita que eu tô chucru, tocando nos baile de meca, parando tudo. Ela passa de um jeito que eu não aguento. Essa bandida quer ter um relacionamento. Então vai descendo. Ela tá jogando e não sabe quando acabar. Se eu faço o convite, ela cola na revoada. Sempre tá nativa pra qualquer coisa tá preparada. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ela desce do jeito que eu me enlouqueço. Gostoso demais. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ela desce do jeito que eu me enlouqueço. Gostoso demais. Ela aproveita que eu tô chucru, tocando nos baile de meca, parando tudo. Ela passa de um jeito que eu não aguento. Essa bandida quer ter um relacionamento. Puxa outra já, puxa outra. Mano, eu tenho muito trap, tá ligado? Que não dá pra cantar na mão. Mas eu tenho uma música. Quantos anos tu tem, pai? Eu tenho 13 anos de idade. Deixa eu ver uma música minha aqui. Quantos anos, mano? 13 anos. Não fica vendo nunca, não? Tá um ano já, é a mesma idade. Quanto tempo a gente já deve? Eu tô um ano, pô. Um ano. Um ano, pô. Esquece, viado. Tempo já. Então, o futuro, mano. Tá louco, cuzão. Tô ligado, você é louco. Mano, talentoso pra caralho. Tá maluco, mano. Já leva fora o pacalho aí, mano? Tá maluco. Bravo, escreve tudo, hein, mano. Tudo dele. Você é louco, mano. Tá maluco, tá com a mente ruim. Dá nem pra acreditar, né? Que eu tô... Você é louco, mano. Satisfação total. Esquece, tá louco, viado. É, pô. Tipo, eu acompanho o PK desde aquela época lá que você estourou aquele hit lá. É, eu sei. É, essa mente milionária e depois, porra, nós vem com os bagulhinhos também. É, e vem com várias lá, com o Kevin também. É, isso aí. Aí agora eu venho aqui e esse é o meu conselho dele. Você é louco? Tá maluco, tá no caminho certinho, mano. Olha, o conselho que eu te dou. Humildade, não se emociona. Guarda dinheiro quando você tiver a oportunidade. Tá ligado? Que dinheiro não aceita desaforo o bagulho. É pra mudar a tua vida, viado. Entendeu? A oportunidade veio. É, mano, se agarrar igual como se fosse única. Tá ligado? Montar no cavalo que ela não passa toda hora. Porque talento tem um monte. Tu tá ligado, mano? A oportunidade não tem toda hora, tá ligado? Ela passa, tem que agarrar, velho. Cair dentro, trabalhar, mano. Deixar de escutar amigo, perreco, tá ligado? Que amigo é que tira a gente do nosso foco, entendeu? Tu acha que às vezes a amizade vai só te levantar. Tem amigo que vai te aplaudir teu corre, vai gostar da tua vida. Tem amigo que vai querer desviar. Vai falar, não, mano, esquece tudo. Eu vou beber a cachaça hoje. Tem isso não, pai. Aqui, tá com nós, pai. É, por isso que eu tô te falando. Fala aí, né? Tem ideia. É, tem isso não, pô. É só trampo, tá ligado? Mas, tipo, se Deus me ajudar e eu estourar, eu posso trombar muitos amigos assim, né? Conta aquela lá do que você tinha três, dois e um foi pra... Ah, é. Logo de manhã não tenho nada pra comer. Faço minha oração e peço para o Senhor. Produziu essa? Primeiramente só tenho que agradecer. Tô na minha correria e sou grato que me ajudou. Não me envolvi com o crime e o meu vício foi o funk. Sou mais um favelado com a mente brilhante. Muitos amigos não estão comigo e é modo. Alguns trancafiado e outros o crime levou. Vários menor tá na vida louca. Dando desgosto pra sua coroa. E no quartelo a sua hora. Tô na minha correria e não tô à toa. Enquanto cê está roubando, tráfico. Quando sua coroa só chora. De dez amigos, dois progrediu na vida. Mas três infelizmente não acharam a saída. Os cinco que sobraram entrou no mundão das drogas. Mas ele me deu talento pra ele. Lá tá a nossa história. Como que a porra do moleque desse... Pera aí, mano. Como saiu essa música da tua cabeça, pai? Moleque, crime. Um tá preso, o outro. E aí? Como que... Com treze anos. E aí? É, pô. Tipo, eu... Mano, nas minhas músicas eu tento me expressar ao máximo. Tá ligado? Dar o meu máximo. Às vezes eu faço até uma oração antes de fazer... Meu Deus, coloca tudo que você quer que eu cante aqui nessa música. Caralho, mano. Aí tipo, eu falei... Você pode cantar aquela de Deus lá, pai? Que eu gosto? É... Tenha fé Que tudo passará Sua vida vai melhorar Pois lá do alto Deus está a te olhar Tudo tem seu tempo Seu momento E o sol sempre vai nascer Menorzinho Que jogava uma bola Conhecido meu Que estudava lá na minha escola Abandonou o seu sonho De jogar uma bola Hoje Caiu na ilusão Tá no mundão das drogas Se contra privado Sua coroa Só chora dentro do quarto Trancada Pra Deus ela só ora Na sua oração Pro Senhor ela implora Por favor, meu Deus Tenha misericórdia Tenha fé Que tudo passará Sua vida vai melhorar Tá aí? E lá do alto Deus está a te olhar Telefone toca, não? Canta aí Mas aí, você tava falando hoje Que você precisava de música de superação Aqui, cara É isso Fala aí Telefone toca, fala aí Chegou o grande dia E o telefone toca Alô, mãe Eu recebi minha custódia E tô chegando aí Pra me ficar com a senhora E prometo pra você Que eu vou ficar longe das drogas Tipo assim Ele foi preso Telefone toca, a mãe viu E marcha, pai Ah, é muito foda, mano E como é que sai dessa mente aí, pai? Fazia ano Muito evoluído, mano Tá maluco? Isso aí é É dom, viado Deus dá pra cada um, tá ligado? Aproveita isso Pra passar o máximo de mensagem Que você puder, mano Isso aí é o que, meu nome? Mano É aqui, meu celular É, esses Aqui é as minhas músicas Aqui Eu tenho uma Do meu pai, tá ligado? Que eu fiz Tipo É Melhor que você ia comprar goma pra ele? É, é Nossa, aquela lá é top, hein? Tenho um sonho, mãe Que eu não vou parar Enquanto não realizar Não realizar Ah, ah, ah Então sai da minha frente Que hoje eu tô sem freio E eu vou acelerar Vou acelerar Ó Eu tô no meu corre pra mostrar Que o favelado também pode Sem a ajuda do revólver Hoje eu vou canetar Valento consciente Do fundo da minha mente Você é subconsciente Seu coração vai tocar Vai tocar Ah, ah E vai se lembrar Daquele menor que nunca teve nada Que o seu sonho era dar uma casa Pra sua coroa que sempre trapava E o seu pai Que batalhava Pra manter a alimentação lá em casa Desde pequeno a gente chorava Com sofrimento Nós lidava Tirei meu pai da favela Coloquei no aro já Minha mãe eu cuidei dela Não precisa trabalhar Aqui tem a moto do meu irmão Motoboy não vai virar E sem levantar os dedos Eu fiz falar doce calar Caraca, rapaz Essa é a fura Menor Parabéns pra caralho Chega aí Chega aí Deixa eu falar Passa a mensagem da... Ninguém ouviu na sua conversa Chega aí Falou, mano Você cantaria uma moção comigo aí? Produziria? Macho? Pode crer E aí, PK Você gostou das minhas músicas, né, mano? Lógico E qual a chance de nós fazer uma nossa aí? Agora, porra Vamos produzir? Vamos Agora? Claro, vamos fazer Vamos fazer uma agora Qual o tema? Qual o tema, menor? Vamos fazer de superação, mano Vamos, superação? É isso aí, passando mensagem Você tem muita mensagem pra passar, mano Sabe uma parada que... Tipo, eu tenho um tema que é bem assim É... Eu e ele seriam dois irmãos, tá ligado? Ele, na música, ele seria meu irmão mais velho E tipo, ele já entrou no crime, tá ligado? E eu, como a... Ah, o tempo tá ruim ali Aí eu não tenho mais opção Eu tô querendo entrar Aí você me aconselha, tá ligado? Você já foi preso Então, vamos fazer Eu dou outra opção, mano Pode crer Sabe aquela música do Rianco, Paulinho? Que ele fala que tá descalço no condomínio? É... Ih, meu chinelo, avai Só que vai ser lá em Ipanema, lá na Barra Nossa, aí Um som de... Uma motivação de... Tá lá no Rio, pai No Rio Passando as ideias de lá, tá ligado? Entendeu, mano? Um pouco do lado da ideia da identidade carioca Mas eu quero que você passe essas mensagens aí, mano Eu preciso escutar essas paradas que tu tem pra falar, mano Tá ligado? Um bagulho muito foda, viado Isso aí é Deus te usando, viado Você é louco, mano Você é dom, pai Tá ligado? Vamos fazer um bagulho Mas pensa na mensagem, entendeu? Passa uma mensagem Passa uma mensagem pra mulher cara que tá vindo Tá ligado? Mas a mulher cara que precisa escutar esse papo mesmo, mano É, forra De um menor de 13 anos, tá ligado? Imagina a mulher cara da porra Escutando um moleque de 13 anos falando isso, mano Inspiração, viado Tá ligado? Vai pegar a mulher que você acha, pai? Tá maluco, velho A lata do menino Lata, porra Lata de galã Cabelo lindo Queria ter esse cabelo, mano Olha isso Lata de galã Inteligente, mano Tá ligado? Isso aí, mano Continua tendo essa cabeça mesmo, tá ligado? Que o mundo é pra quem tem sabedoria, pai Entendeu? Dinheiro sem sabedoria não adianta nada, mano Porque isso se torna arrogante E quantos anos você começou a cantar funk? Eu comecei a trabalhar com funk 15 anos, mano Comecei a cantar com os 14 De marola Aí parei No meio desse bagulho A agência é um artista Fiz festa Fiz vários cores Vem de bebida Fui empresário Depois de maior tempão Na paciência De Deus, tá ligado? Eu virei artista Chegou o meu momento Aí eu taquei marcha Depois de eu ter vivido o bagulho Porque o bagulho muito é o nosso momento Não é o nosso momento É o momento de Deus Aguardar o momento Aí meu momento chegou, pai Tamo aí Três anos nessa caminhada Foda E aí você vai canetar uma cor Vamos Então vai ser o favelado, né? E... Não, resumir a história, tá ligado? Porque eu entendi tipo O menor favelado Que hoje tá lá em Ipanema Rio de Janeiro É o nosso favelado Que sofreu Que hoje tá bem na vida, mano Tá ligado? Só que o bem na vida, pai Pode ser sua visão Porque você conhece o bem na vida hoje Que é a surar E o favelado é tu, pai Exatamente Entendeu, Paulo? Porque ele vai falar a visão do... Do rio lá O que que é... Onde ele me levou lá na praia No K8 É isso, ó No joalhé E você vai falar como? Da tua vivência Tá ligado? Tá bom, canetar Já era, Márcia Já era, tá Márcia 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 Márcia